Andei seguindo teu olhar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Uma, preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Preciso te encontrar 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 Preciso te encontrar